Vamos lá, Léo José TV, tudo emendado sem acento, você me adiciona no seu Facebook, é verdade, daí você pode mandar a mensagem que você quiser, se for uma reclamação, por exemplo, você pode mandar as fotos, a gente encaminha para as autoridades e coloca aqui no ar. Você também pode usar o WhatsApp, nesse mega, hiper telefone novíssimo em folha, que eu estou com ele aqui, mostra aqui rapaz, pensa num negócio arriscado, Jesus amado, olha só rapaz, mais funciona que é uma beleza, então pode mandar 8447-3387, seu nome é importante, o pessoal manda, não coloca nome, oi Léo, oi, oi, coloca o nome, olha aqui é o João que mora no Jamil de Queixa, aqui é o Antônio que mora no Jardim Paris, aqui é o José que mora na Gleba Palhano, aqui é o Sebastião que mora no Monte Cristo, no Interlagos, enfim, coloque seu nome, o bairro que você mora, depois você escreve o restante, tá, para a gente saber com quem está falando. Essa árvore que aparece na foto aí, tirada pelo Flávio, está caída na esquina da Rua Goiás, faz quase esquina com a Avenida JK, faz mais de duas semanas, esse local não precisa nem dizer que é para lá de movimentado, praticamente no coração da cidade, o caso foi encaminhado para a SEMA, que até o início do programa, não respondeu ao questionamento que a gente fez, e eu só vou ler respostas aqui que chegam até o início do programa, porque senão depois não dá mais, vira confusão. Então está aí a SEMA resolver esse problema, uma árvore caída ali no coração da cidade, rapaz. Água parada ao redor da construção do Teatro Municipal, calçada com muito lixo e mato, sem condições de passagem de pedestres, mato ao redor da construção do Teatro Municipal, olha isso. Essa é a situação no entorno de um local onde tem até um shopping ali, né, no antigo terreno da Anderson Cleit, você está vendo as fotos rodando, aí já tem gente que vai lá, leva lixo para jogar, porque... Agora, quem que é responsável por isso? É a CMTU? É a empresa que está construindo o teatro? É a Secretaria de Obras? Alguém tem que tomar providências, né? Eu encaminhei isso aí para a CMTU, afinal de contas, limpeza pública, até onde eu sei, é com a CMTU que tem que fiscalizar, ela vai cobrar de quem? De direito. O mato está tomando conta de tudo, lixo no lugar onde deveria passar o pedestre, o terreno ali no entorno está desse jeito, as pessoas andando pela rua, né? Uma tremenda de uma pouca vergonha. Aí a gente cobra das pessoas mortais, né, como eu, o Didi, né, o Mica aqui, o homem que gosta de banana, né? E aí é o seguinte, a prefeitura não faz a parte dela, aí não pode, né, gente? Falar para o C, nem bicho não tem aí, sabe por quê, peraí, bai? Que o bicho tem medo de perder os fios no meio de um mato desse. Até os bichinhos já estão andando pela rua lá. E é da prefeitura isso aí, ó, não tem para onde correr. Secretaria de Cultura, CMTU, enfim, alguém tem que resolver. E este terreno que fica ao lado do 2º Distrito, 2º Distrito Policial, este terreno aí, ó, segundo a Franciele, é público e está tomado pelo mato. Ela fala que as pessoas têm que andar pelo meio da rua porque o mato tomou conta daquele local onde deveria ser reservado para o pedestre. Segundo a informação da CMTU, a previsão para a realização do serviço de capina e roçagem nessa área é o início de março. Então vocês vão ter que aguentar a mão aí, Franciele. Por mais um tempo, tá bom, querida? A mensagem foi enviada pela Franciele.